Amadeu Oliveira entrou hoje em modo de resistência. O advogado abandonou o tribunal onde está a ser julgado e dirigiu-se ao Supremo Tribunal de Justiça, onde é defesa do cidadão Orlindo Teixeira. Ciente da sua decisão, Amadeu Oliveira mostra-se disponível para novamente ser detido. O causítico Amadeu Oliveira, arguído defesa no mesmo dia entre módulo de resistência. Isto porque, conforme diz o Supremo Tribunal de Justiça, não permitiu a presença do público para testemunhar a defesa do seu cliente Orlindo Teixeira. E porque no tribunal de crime, onde está a ser julgado, a juíza também não permitiu a presença de populares na sala de audiência. Quando hoje cheguei às oito e meia, a juíza queria meter-me sozinho, sem assistência do povo, numa sala pequena. Eu não aceitei, porque o julgamento é feito em nome do povo. O julgamento só tem validade se for em audiência pública contraditória, o que pressupõe a assistência do povo. E como ela não tomou uma decisão até às dez em tempo útil, eu saí de lá e vim para o Supremo, onde havia o julgamento de Orlindo Teixeira às dez. Já são onze horas, ficamos aqui na rua até às onze. Agora, mais uma vez aqui no Supremo, diz-me que eu posso entrar sozinho, sem ninguém mais comigo. Eu não aceito. O Supremo Tribunal de Justiça não está acima da Constituição da República. Trata-se de uma audiência pública contraditória. Não sou eu, Amadeu, é que digo, não é eles, os juízes, é que dizem. A Constituição diz que o povo tem direito a assistir à audiência. Eu não aceito de forma nenhuma ser julgado em segredo, nem permito que o Orlindo Teixeira seja julgado em segredo. Ladiado por quatro advogados, entre eles um professor catedrático português, que se deslocou à cidade da praia expressamente para assistir a este julgamento, e alguns populares, Amadeu Oliveira, pedem que o Supremo Tribunal de Justiça lhe deixe entrar com os seus advogados e pelo menos cinco pessoas. Se eles querem que isso avance nos termos da lei, pelo menos que me deixem entrar com os advogados e com mais cinco pessoas do povo, para assistir, para testemunhar, volto a repetir, a justiça não é dos juízes, a justiça não é do governo. A justiça é feita em nome e em representação do povo. O povo tem que assistir. Eles não podem expulsar com recurso à força policial, com reforço a armas de guerra, exibindo armas de guerra, armados com armas de guerra, para expulsar o povo. Faça em decisão do Supremo Tribunal de Justiça, Amadeu Oliveira toma a sua decisão. Já estou aqui uma hora à espera, eu abandono, não aparece, não é aqui, nem aparece lá. Eles que me mandem à polícia, a partir de agora, às 11, declaro que vou-me embora. Não me permitiram entrar com o povo. E sem o povo, eu não entro. Podem mandar vir prender-me novamente. A partir de agora, eu declaro-me resistente. Vou resistir. Entro em módulo de resistência. Podem prender-me, podem deitar-me no chão, podem pôr-me numa cela sem casa de banho, como me fizeram antes. Podem, à vontade, não me dar um lençol. À vontade, a partir deste momento, eu entrei em módulo de resistência. E assim fez. Acompanhado dos seus advogados, Amadeu Oliveira, abandona as duas instâncias judiciais, não se importando com as consequências que a poderão adver.